Bom dia, meus amores! Estamos de volta para mais uma aulinha. Bom dia! Boa tarde, crianças! Boa tarde, infantil 2, né? Mais uma semana, né? Para ficar com vocês. Que essa semana seja bem abençoada, né? Tia Faldênia, Tia Lequinha, né? Muito bem. Uma semana, né? Todo mundo aí assistindo a aula da gente, né? Hoje tem uma tia completando um ano. Quem será? É a Tia Lequinha? Tia Faldênia, é você? Não! É a Tia Rosângela! É uma tia muito especial, né? Vamos cantar Parabéns para a Tia Rosângela? Parabéns para você, Numa data querida, Minha felicidade, Foragem dos anos, De vida, É pig, é pig, é pig, é pig, é pig, É aula, 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 Tia Luzio, Tia Luz, não paga pela última. Bom dia, Tia Luzio, tia Luzio, tia Luzio. Tia Luzio, tia Luzio. Comenzado, meus amores! Que caixinha é essa? É uma caixa musical, gente. Que legal. A tia vai colocar a mãozinha aqui dentro. E a tia vai ver qual é o animalzinho que vai aparecer. O pai tem a música e a filhinha. Vamos lá, tia. Vamos lá. Vamos ver quem vai. Vamos cantar hoje? O jacar. Quem conhece a música do jacaré? Vamos lá, tia. Vamos lá. Jacaré passeando na lagoa. Jacaré passeando na lagoa. Sobe e desce passeando na lagoa. Sobe e desce passeando na lagoa. Jacaré abriu a boquinha. Mostrou o dedinho. E o meu peixinho. E o meu peixinho. Olhou pra lá. Olhou pra cá. Quando eu vi o Zé bochecha. Comecei a bochechar. 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 E o jacaré. Jacaré. Vamos ver o outro tio. Vamos lá. Vamos lá. O que foi que saiu na nossa caixinha musical? Na caixinha? Pintinho. Quem conhece a música do Pintinho? Pintinho amarelinho. Pintinho amarelinho. Pintinho amarelinho. Pintinho amarelinho. Eeeeeee. Pintinho amarelinho. Pintinho amarelinho. Vamos tirar o outro. Que caixa legal, gente. Porboletinha. Porboletinha. Quem sabe a música da Porboletinha? Vamos lá. Porboletinha. Tá na cozinha. Fazendo chocolate. Pintinho amarelinho. Pintinho amarelinho. Pintinho amarelinho. Olho de vidro. E nariz de pica. Pau, pau, pau. Eeeeeee. E a outra? Tem. Mas o outro encaixa a música legal. Viu? Quem é ele aqui? O saco. Quem sabe cantar o seu saco? Eeeee. Vamos lá. O saco. Não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Eeeee. Legal, gente. Pintinho amarelinho. É. Vamos fazer nossa oração? Vamos. Para começar? Já. Começamos a segunda-feira bem esquentada, né? Vamos lá? Vamos dar a oraçãozinha. Sou uma sozinha de Jesus, sou uma sozinha de Jesus, abro a boquinha para falar, fecho os olhinhos para orar. Bom dia, papai céu, papai céu, a nossa aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar abençoada, abençoa o pai, a mamãe, os colegas minhas, as minhas professoras. Amém. A nossa aula de hoje, tia, a nossa aula de português, vamos continuar estudando a vogalzinha e, né? Nós vamos revisar os vogalzinha, tia, que nós ajudamos. Exatamente. Vamos cantar a nossa música das vogalzinhas? Vamos lá? A minha abelhinha, a minha abelhinha, a que você iria se ela fosse minha, a que você iria se ela fosse minha, é, é, é de escovinha, é, é, é minha escovinha. Quem te faz a mão sabendo que é escovinha, é, 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 e o índio se escondeu, é, 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 e o índio se escondeu. Quando que o amigo ele apareceu, quando que o amigo ele apareceu. E você me voltei. A gente vai mostrar de novo aqui a nossa vogalzinha. Olha, e de que, colequinha? E de? Índio Como é que o vídeo faz? Muito bem Deixa eu aproximar mais um pouquinho Vamos lá, passando o dedinho Na vogal, na perninha Sobe, desce Desce E abre a perninha E o pingo lá em cima Muito bem, gente A vogal Certo, agora iremos Mostrar a tarefinha Nossa tarefinha de hoje Nós vamos pintar A vogal Mas é pintar Com a tinta Com a cola colorida Pode ser de vermelho Pode De verde, a cor que desejar A gente é rosa A tinta E aí A tinta E o i de? E o i do E o i do Também começa com a vogal E, né? E o i do 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 Que dá tempo ainda para fazer a carepinha Bem bonito, né? Olha o sangue Não pode passar na roupinha Se tiver de fardinha, não é para sujar a farda, tá bom? Com cuidado Olha, deixa eu falar Olha a nossa folhinha, né? Que refri é essa? E de índio E aí, gente Agora vamos mostrar aqui também Uma coordenação de alíquina Vai mostrar aqui uma coordenação Para a mamãe fazer em casa Olha a mamãe, quando comprar aquela pizza Não jogue a caixinha fora Dá para fazer um joguinho com seus pequenos em casa Aqui a tia Rosane colocou EVA Aí você pode colocar o rolinho com a pele de híbrido, tá bom? E o outro pode fazer também de cartolina De EVA também Esses rolinhos aqui, tá certo? A tia Lequinha vai mostrar aqui Como é que você vai fazer com seus pequenininhos Pega um cadastro, né tia? Cadastro E o cadastro do sapato do papai Aí vai fazer uma Trançar Tia Vai botando aqui Periscital Ai que legal Tia Lequinha Legalmente Eu vou ter a gente arrasando Vai treinando A concentração Né? A concentração Viu? Olha que legal Tô E o cadastro Eita Já conseguiu Muito bem Eita Vamos fazer Aí mamãe Mamãe Quando comprar pizza Não jogue a caixinha fora Que dá para fazer muitos brinquedinhos Joguinhos Tá certo? Muito bem Pois mãezinha A nossa tarefinha Será essa de livro Né? Que já está em casa Na página 80 Por hoje Iremos ficar por aqui Tá certo? E essa foi a coordenação Né? Tchau Essa é a coordenação Que é um joguinho Para fazer E amanhã Estaremos aqui de volta Viu? E muito obrigada Pelos parabéns Tá? Tchau Estou morrendo E saudade em você Dê um bom dia Tchau Beijo Beijo Beijo